Serve de nada. Ele mandou essa documentação. Aqui é bem claro que ele pede para formar comissão e agendar dentro de um prazo de 15 dias. Dentro de 15 dias, não significa que vai ser os 15 dias. Pode ser amanhã. Pode ser antes, né? Pode ser antes ou não. Lembrando que hoje foi 48 horas e a gente já está afindando praticamente o movimento. Não é isso? Sim. Finalizando. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? A diretoria vai vir até aqui amanhã, depois de amanhã, no prazo que a gente vai ficar parado. Que a gente vai ter que fazer o quê? Paramos por 24 horas, dá 24 horas de tempo. Paramos por 48 horas, dá 48 horas de tempo para eles. Pronto. Não conseguimos que ele mandasse alguma informação? A gente já tem. Agora a gente tem que fazer a pressão para que essa reunião saia o mais breve possível. Sim, sim. O mais breve possível. Nosso objetivo é o quê? Negociar. É. Nosso objetivo não é parar, é negociar. Conseguimos a documentação que era impossível. Já evolução, o que a gente nunca teve. Isso. Já foi um progresso. Conseguimos. O que é que a gente vai fazer agora? Dar as 48 horas para ele. Nessas 48 horas, a diretoria junto com os membros... Tem que aguardar o mesmo prazo, aguardar o mesmo prazo. A diretoria junto com os membros... Fica, Toninho. Toninho. A diretoria junto com alguns membros do sindicato, alguns membros que nós vamos tirar, que vão se voluntariar, dizer que quer participar dessa comissão, que vão ficar cientes das informações. Vamos cobrar que agende o mais rápido possível essa reunião. Então, caso se finde o prazo, no machadar 15 dias, que a gente não espera que seja antes, 15 dias que ele deu aqui, se finde, não vai dar poder para a gente não fazer mais 72 horas. Vai dar poder para a gente ficar por tempo determinado. Porque quem mentiu através do documento oficial foi o município. Não fomos nós. Então, é dar um passo para frente e dois para trás, para correr sem parar. Tá bom? É necessário, às vezes, retroceder para depois avançar. Não significa que parando, esperando esse limite de 15 dias, não necessariamente, vai ser os 15 dias. E que se a gente esperar pelos 15 dias, vai significar que a gente perdeu. Não. Significa que a gente está avançando. Não podemos ser intransigentes e dizer que a gente não está avançando. Estamos. Estamos avançando. O documento tem. Agora tem. Não podemos também sermos prepotentes e soberbos em dizer que não há dinheiro de esperar, porque a gente quer conseguir. Não. Então, temos que trabalhar com a verdade e temos que trabalhar com a consciência, como a Isabel falou e agora vamos falar.